Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Traz energia de vocês pra cá. O nosso tema de hoje é, essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela vai pensar em você no dia de hoje, tá? E como vai pensar, ok? Pensa na pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. E vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Opção 1, pai algum. Opção 2, nanamburuque. Pra quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa. Opção 3, manhansan. Opção 4, o pai xangô. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela pra cá e vamos juntos descobrir se esse ser humano vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem deixado seus comentários, tá? Muito obrigado. Sem vocês o canal não seria nada. Todo mundo que tá compartilhando tá ganhando prêmios, né? A pessoa tá compartilhando no grupo do WhatsApp, tá tirando print, tá mostrando a interação. E hoje quem ganhou foi a Sueli Cordeiro, lá de Florianópolis. Ela compartilhou em oito grupos do WhatsApp os nossos vídeos, tá? Sueli, aguardo você entrar em contato. Sueli, aguardo, tá bom? Um beijo pra você, Sueli. Esse é o canal Enigma do Oriente. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá, pessoal? Opção 1, opção do nosso querido Paiogun. Vamos ver se essa pessoa, tá? Vai pensar em você no dia de hoje e como ela vai pensar. Faça como a Sueli, compartilha os vídeos em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Com isso você vai concorrer sempre a consultas. Obrigado, Sueli. Bom, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você e como vai pensar. Mentalize essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. E aqui é o recado do universo pra você, referente a essa pessoa, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. E você, quem é? Fala o seu nome, sua cidade, seu estado. Interaja com o canal Enigma do Oriente. Cadê as corujetes de plantão? Vamos ver aqui, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Mentalize a pessoa. Quero dar umas boas-vindas aos novos inscritos do canal, aos inscritos antigos que fazem toda a diferença em nosso canal, né? Vocês são demais. Vamos ver como vai pensar. Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento. Igor, essa pessoa vai pensar em mim no dia de hoje? Como vai pensar? Bom, no dia de hoje ela vai pensar sim em você, tá? Vai pensar com uma certa dúvida, vai pensar em um envolvimento emocional ainda com você, mas é uma pessoa que tem muitas opções e com isso gera muitas dúvidas nessa pessoa. Vocês não estão mais juntos, só que essa pessoa também não consegue esquecer você, tá? A pessoa pensa demais em você e sabe que vai ter que fazer uma escolha pra poder ficar com você. Essa é a forma que essa pessoa está pensando em você no dia de hoje. Essa pessoa aqui, ela está com dúvida, mas ela vai sair desse momento de dúvida e vai se comunicar com você e vai demonstrar sentimentos pra você. Isso vai deixar você balanceada ou balanceado e vai também fazer vocês realmente terem uma conversa, tá? E eu vejo aqui possibilidade de vocês viverem ainda um momento bem gostoso entre você e essa pessoa. Claro, se assim você quiser, tá? Mas essa pessoa vai arrumar algum jeito de te encontrar ainda, tá bom, pessoal? Essa pessoa aqui estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você, não perdeu a esperança. Vejo ela querendo superar algum tipo de obstáculo que tem entre vocês para poder se reaproximar. Ela está buscando um equilíbrio emocional, tá? Pra poder realmente saber o melhor momento de vir até você. Mas de novo eu falo, ela vai ter que escolher entre duas pessoas. Entre você e mais uma pessoa. Por quê? Provavelmente essa pessoa vai estar com alguém e ela vai ter que decidir. Só que você está vibrando muito forte na mente dessa pessoa, tá bom? E ela sabe que pra ter você, ela vai ter que fazer uma escolha. Só que hoje eu falo pra você, você está bem disparado na frente dessa outra pessoa, porque os pensamentos dela realmente estão em você. Como ela vai pensar em você, eu já falei, mas vamos dar continuidade aqui. Eu vejo momentos favoráveis entre vocês. Eu vejo que essa pessoa acredita que ela está no caminho certo. O caminho certo dela, aqui, o objetivo dela é estar com você. E ela está com muita confiança que ela vai ter êxito em voltar pra sua vida, ou em pelo menos conversar com você, tá? Essa pessoa tem essa pretensão. Hoje eu falo, essa pessoa se afastou de você com amor, virou as costas, pensou que não fosse sentir nada. Pelo contrário. Sentiu muita saudade, muito desejo, e por isso deseja renovar as coisas, entendeu? E deixar o passado pra trás. Mas essa pessoa tem a total consciência que ela tem que fazer uma escolha. É uma pessoa que vocês têm uma ligação muito forte, por isso eu vejo essa pessoa se movimentando pra tomar algum tipo de decisão que vai beneficiar vocês. aonde depois que essa pessoa tomar essa decisão, vocês vão ter um renascimento. Por quê? Com essa decisão que ela vai tomar, vai criar uma possibilidade de você tomar uma atitude ao lado dela. E ela vai tomar uma atitude assim que ela realmente tomar essa decisão. Porque ela vai vir trazendo a notícia fresquinha pra você. Entendeu? E aqui fala que o melhor pra vocês ainda está por vir. Eu vejo que você e essa pessoa ainda vão ter uma recompensa de tudo isso, que está acontecendo. E vejo a maioria das energias de vocês celebrando ao lado dessa pessoa esse relacionamento de vocês, tá? Aqui, gente, a grande verdade é que essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Por quê? Vocês têm muita química, vocês têm uma história a ser vivida ainda, tá? Por mais que essa pessoa possa estar com alguém, vocês estão separados, essa pessoa pensa demais em você. Aqui tem muito desejo. O pai algum vem falando pra você que essa pessoa não conseguiu te esquecer ainda, tá? Vocês ainda estão muito ligados, ok? Por isso que você vai ter a oportunidade de ter uma conversa com essa pessoa. Recado do universo pra você. Mantenha a mente aberta, ou só uma gêmea pode ser diferente de você. Sentimentos românticos. Seus sentimentos são reais e vale a pena explorar. O universo tá falando pra você que vale a pena você explorar o que você sente por essa pessoa. Porque muitas vezes, a pessoa que escolheu esse montinho número um, você fica em dúvida se você tá fazendo a coisa certa, se é a ilusão sua. Mas não é ilusão, não. Essa situação aqui ainda tem jeito, tá? Essa pessoa gosta de você, independente do tempo. E vocês possam estar separados, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Passa pro segundo montinho. Não combinou com você? Faça uma consulta só com a sua energia para que você possa ter certeza realmente dos seus caminhos. Tá bom? Opção dois, a opção de nanã, buruquê. Lembrando a vocês, fazemos consultas particulares, tá? Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico também. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. WhatsApp é o 2199-703-7548. É o número mais famoso da internet, tá? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá bom? Quero agradecer a você que tá se inscrevendo no canal, você que tem deixado o seu like, deixado o seu comentário e ativado o sininho, né? Muito obrigado por você estar participando. Cadê as corujetes do canal? Opção dois, a opção da nanã, tá? Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos saber se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como ela vai pensar. Lembrando que a opção dois são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa aqui, tá, pessoal? Explico bem pra não ter problema. Tá tudo bem explicadinho. Vamos ver aqui. Mentaliza, por favor. Pra você que fez a sua escolha da opção número dois. Vamos ver aqui, tá? Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E vocês são os melhores inscritos aí do YouTube? Esse é o canal que mais cresce. Enigma do Oriente. Então, pessoal, como essa pessoa do dois aqui vai pensar em você? Você que já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Bom, pessoal, essa pessoa vai pensar em você hoje como uma energia de reinício, uma energia de renovação, uma energia de reconciliação. Essa pessoa deseja se reconciliar com você. Aqui, essa pessoa quer deixar um ciclo ruim pra trás, tá? E quer renovar tudo com você. Quer ficar de bem com você. Quer o grande amor da vida dela. Essa pessoa aqui, ela, no momento, ela está passando por uma transformação para poder te valorizar. Hoje, ela sabe que errou com você. Sabe que esse afastamento tem a ver com ela, né? Pra quem não está afastado, essa pessoa sabe que está errando com você em alguma coisa e sabe que vai, tem que melhorar, tá? Já dei as duas opções aqui. É uma pessoa que eu vejo que ela vai se comunicar com você. Ela decidiu, decidiu, pra quem está separado, decidiu lutar por você pra voltar pra sua vida. Pra quem está junto, ela decidiu valorizar mais você. Eu vejo ela com muita coragem, com muita determinação de te mandar uma correspondência, de se comunicar com você, de corresponder o que você está sentindo por ela, tá? Essa pessoa vai tomar uma posição, vai se decidir. Ela fez uma reavaliação da vida dela com e sem você e isso trouxe essa pessoa pro lado racional, aonde ela realmente está com autoconhecimento, tá? Está com mais sabedoria e já está planejando fazer alguma coisa em relação a vocês dois. Essa pessoa aqui está sofrendo longe de você. Sabe que tem que fazer uma escolha, sabe que está passando por certos conflitos com ela mesma, porque a mente quer uma coisa e o coração quer outra. E esse afastamento trouxe a verdade à luz nessa pessoa. Hoje ela sabe o que ela quer. Ela não está mal, está passando por vários problemas e eu vejo uma energia de mudança, e uma energia de uma nova oportunidade. Hoje essa pessoa tem arrependimento de ter se afastado de você ou de ter realmente feito alguma coisa que você não gostou. Adapte a sua situação. Mas que essa pessoa quer uma renovação de tudo, ela quer. Vejo que no momento ela se encontra totalmente parada, porque faltava clareza para ela. Mas como eu falei, agora ela já sabe o que ela quer fazer, porque ela já está com sabedoria. Por isso que eu vejo que ela não vai perder a oportunidade. O melhor para vocês ainda está por vir. Essa pessoa vai se comunicar com você e logo vocês vão estar se celebrando alguma coisa ao lado dessa pessoa, comemorando, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tem amor por você e ela vai realmente se permitir. Vejo uma energia de sucesso, de transformação no caminho de vocês e vejo o amor de vocês florescendo mais uma vez. Com muita paixão, com muito desejo. Essa pessoa aqui está carregando o mundo nas costas. Ela precisa seguir um caminho novo. E o caminho novo é você que vai trazer para ela. E isso ela já tem a total certeza. Por isso que eu vejo ela se permitindo, se entregando até você, tá? Vejo ela se comunicando com você, não demora. Ela vai pensar em você sim com uma forte atração, com muito desejo de trazer uma novidade para o caminho de vocês, tá? Eu vejo... Eu vejo que vocês realmente vão ter ainda um... uma reestrutura, tá, pessoal? Aqui essa pessoa vai te surpreender de uma forma positiva, tá bom? Pode esperar que vocês realmente vão conseguir ter o objetivo alcançado com essa pessoa que você tanto gosta. Recado da espiritualidade para você. Sentimentos românticos. Esses sentimentos são reais. Expresse o seu amor. Vá em frente. Faça um gesto romântico. Bom, pessoal, para a maioria das energias, essa pessoa vai pensar em você sim com amor, com vontade, com desejo de... de uma reconciliação, de montar uma reestrutura entre vocês, tá? De ter um equilíbrio ao seu lado. A pessoa está vibrando amor, está vibrando arrependimento. Claro que não tem como combinar com todo mundo. Por isso, se não combinou com a sua realidade, você já sabe. Faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp jogamos buzios, tarô e também baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para concorrer à promoção, né? Você compartilha, tira a print dos grupos que você está colocando no vídeo e aí você concorre. É uma super consulta, tá bom? Quem mais compartilhar ganha uma consulta. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 3 é a opção da Inhansã para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como ela vai pensar em você, de que maneira, tá bom? Lembrando que aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, é uma amizade antiga, um amor novo. Quem não quer um amor novo, né? Ou um amor real. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Já falou para a sua amiga do canal? Já falou para o seu amigo? Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Esse é o canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção 3 da nossa querida mãe, Inhansã, mentaliza aí, por favor, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar. Então, para você que fez a sua escolha, se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje, é uma pessoa que vai pensar sim. Vai pensar sabendo que teve algum trauma no passado dela que ela não quer mais saber. Ela quer curar o coração dela. Por quê? Porque você é uma pessoa que trouxe muito amor para essa pessoa. Ela adora o seu coração bom, o jeito que você trata ela e com isso você está despertando o amor nessa pessoa. A capacidade que você tem de resolver os problemas que você muda totalmente, qualquer tipo de problema que você tem, você consegue trazer uma mudança e ficar sempre bem. Entendeu? E isso, essa pessoa tem um encanto muito grande. A forma que você chegou até essa pessoa, a forma que você conversa com ela, a forma que você olha, a forma que você trata ela, faz com que essa pessoa se encante por você de uma maneira muito forte. E vejo que essa pessoa deseja se movimentar em relação a você e trazer uma decisão. Ela está pensando em tomar uma decisão aonde inclui você. Essa decisão inclui o renascimento de uma coisa que ela estava sem esperança nenhuma, que é o amor. E eu vejo objetividade alcançada. Você está despertando essa pessoa para o amor. e com isso ela está tendo um sentimento muito grande por você. É uma pessoa que ela age com calma, age com clareza. Ela está amando o carinho e a atenção que você está dando para ela, tá? E com isso, você está renovando a vida dessa pessoa. E ela já tem uma gratidão muito grande por você. Eu vejo o relacionamento de vocês que são um relacionamento kármico, tá pessoal? Você já se conhece de outra vida, por isso essa sintonia é tão grande. E eu vejo que essa pessoa ela admira muito o seu jeito, tá? E eu vejo uma harmonia prevalecendo sobre vocês, uma estabilidade, um equilíbrio. Eu vejo realmente uma sintonia muito grande entre vocês. E uma proteção muito forte, tá? A espiritualidade realmente protege muito vocês. e eu vejo aqui um novo início, uma renovação, essa pessoa se jogando com muito amor para você e com isso vocês realmente colhendo o melhor no relacionamento de vocês. Essa pessoa está muito contente em ter te conhecido, em ter realmente chegado mais próximo a você, né? E essa pessoa já agradece por você estar na vida dela. E eu vejo aqui que o pensamento dela hoje em você é um pensamento totalmente de equilíbrio, não, é um pensamento de renascimento e de oportunidades aí. Eu vejo essa pessoa aqui, você conseguiu mostrar para ela até os defeitos dela, entendeu? E com isso ela está realmente deixando de ser tão ciumenta, ela está perdendo um pouco o orgulho dela e ela está conseguindo levar a vida com mais leveza, com mais alegria, graças a você. E aqui o melhor para vocês ainda está por vir, tá? Essa pessoa tem um encanto por você muito grande e aqui vocês vão ter alguma coisa muito séria, um relacionamento muito forte. E essa pessoa aqui está, vale muito a pena você lutar por essa pessoa, gente. Essa pessoa aqui veio para fazer a diferença nos seus caminhos, a diferença na sua vida. E eu vejo ao lado dessa pessoa você tendo uma estabilidade que você sempre quis, uma segurança, uma harmonia. Eu vejo uma mensagem positiva vindo dessa pessoa para você, onde você vai ficar encantada ou encantada, tá? Bons momentos vão vir para vocês aí, tá? Essa pessoa aqui, gente, ela realmente vai conseguir completar uma coisa que você nunca teve na sua vida, uma coisa que você vibra falta, tá? Essa pessoa vem para tapar esse buraco que você tem na sua vida. Recado do universo, estenda sua energia alegre para os outros, é seguro para você amar, abra o seu coração para dar e receber amor. Essa pessoa está no seu caminho, gente, a espiritualidade o universo trouxe. Por isso que você não deu certo com ninguém, porque essa pessoa estava vindo para os seus caminhos. Se você está aqui, não é por acaso, você tem que ouvir isso, tá? A espiritualidade tem algo a te dizer. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Opção 4 é a opção do nosso querido Pai Xangô. Salve, Pai Xangô. A opção 4 é minha também. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje e como vai pensar, tá? Mentaliza aí, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu a opção 4 do nosso querido Pai Xangô, se essa pessoinha vai pensar em você no dia de hoje, mentaliza, por favor, essa pessoa. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga, aquela paquera. mentaliza aí. Para você que escolheu a opção 4, a opção do nosso querido Pai Xangô, essa pessoa vai pensar em você? Vai sim. Essa pessoa é uma pessoa que você já está fazendo a diferença na vida dela. Você trouxe uma transformação e essa pessoa, gente, já tem desejo por você. O flecha do cupido já pegou essa pessoa. Essa pessoa já faz plano realmente de se entregar a você também. é uma pessoa que quer um começo com você, é uma pessoa que quer um relacionamento, quer uma nova relação na vida dela e você faz parte. Eu vejo um recomeço muito bonito na vida dessa pessoa que inclui você. Você tem uma importância na vida dessa pessoa. Você fez ela curar os traumas dela, você trouxe abundância, você trouxe o início de notícias boas. Depois que essa pessoa te conheceu, as coisas vêm dando mais certo para ela. E eu vejo que você já tem um envolvimento grande com essa pessoa. Você trouxe até amor próprio para essa pessoa. No início dessa amizade vai ter uma nova etapa. E essa nova etapa essa pessoa já planeja se entregar até você, porque já gosta de você. Você já mexe com o coraçãozinho dessa pessoa. Ela já tem desejo por você, tem uma atração. Você é uma boa novidade. eu vejo essa pessoa aqui tendo sucesso ao seu lado, tendo mais estabilidade, superando os problemas que ela achava que não ia superar. Você trouxe uma transformação, você fez ela florescer, ela que eu falei é a pessoa, florescer, você trouxe alegria, você trouxe a vida de novo com essa pessoa. Com isso essa pessoa tem muito desejo, quer te fazer um convite para uma viagem ou quer viajar para te ver alguma coisa assim. Os pensamentos estão em você, é hora de sentar e conversar e seguir um caminho. Essa pessoa já pretende isso. Essa pessoa aqui, pessoal, eu até me emociono porque é muito bonito, essa pessoa aqui ela quer vivenciar a felicidade. Você é o amor que ela tanto esperava, tá bom? E eu vejo essa pessoa muito apegada a você, vejo ela sentir saudade quando está com você e vejo uma grande harmonia para essa relação de vocês aí. Que tiragem linda essa do número 4, hein? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 O universo fala para você vá em frente faça um gesto romântico e aqui fala que é a hora de você retomar o controle da sua vida. Essa pessoa estará ao seu lado para você superar qualquer tipo de obstáculo que você possa ter e é seguro para você amar não precisa você ficar afobado ou afobada. Essa pessoa está no seu caminho foi o destino que trouxe e juntos vocês vão vivenciar o melhor que tem o melhor que você não viveu na sua vida na área amorosa você estava esperando essa pessoa. Um beijo no coração de todos.